O que é esse chão aqui você não vê nada. Ainda vou comprar um celular pessoal que filma embaixo d'água viu, que tira foto embaixo d'água viu. Deixa Deus abençoar um pouquinho mais aí, pra me filmar os peixes aqui embaixo aqui ó, olha só, cada peixe lindo viu gente. Estava conseguindo tirar a foto direita. Tá, pô. É tipo os peixes bandeira, pô. Da hora, da hora, show de onda, olha o tanto velho. Tá, pô.